Canal Remix, o maior canal de noia-dance do Brasil Piranha safata, piranha safata, piranha safata Quem não gosta de putaria, melhor nem continuar escutando Piranha safata, me senta de novo Piranha safata, me senta de novo Vou ficar pra um, eu vou sentar pra outro Aqui na cidade alta, vou ficar com bom de todos Piranha safata, me senta de novo Vou ficar pra um, eu vou sentar pra outro Aqui na cidade alta, vou ficar com bom de todos Vou ficar pra um, eu vou ficar pra um Piranha safata, me senta de novo Vou ficar pra um, eu vou sentar pra outro Aqui na cidade alta, vou ficar com bom de todos Piranha safata, me senta de novo 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 Quem não gosta de putaria, melhor nem continuar escutando Pucci, pochi, 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 pochi 2023 tá chegando com muitas novidades Fique ligadinho aqui no canal Remis Tchau, tchau